Olha o que eu vou estar passando hoje. É esse peixinho para decoração, serve aí para decorar o quartinho do bebê, o quartinho da criança, serve como almofada, enfim. Se você gostou e quiser fazer, é só você seguir o vídeo para ver como que eu fiz e o molde eu vou estar deixando disponível no link de molde aqui abaixo do vídeo. Aqui eu fiz ele no soft, tá? Tá todo no soft. O molde do corpinho é esse, tá? Aqui o rabinho, uma vez duplo. Essa é a partezinha aqui, olha, de cima e de baixo, duas vezes duplo. E essa partezinha aqui, duas vezes duplo, tá? O círculo que eu fiz para decorar aqui, né? Usar essa decoração. Os olhinhos eu cortei duas vezes no soft branco, duas vezes no soft preto, tá? Você pode costurar assim, usar assim. Eu vou estar usando uma vez no soft e os olhinhos com trava. Bem, então, vamos lá. Então, o que é que eu fiz? Eu já risquei aqui o corpinho, aí depois você, olha, dobra e risca aqui e agora recorta, tá? Então, agora é só recortar aqui e em cima do risco. Então, aqui ele tá duplo, olha, no soft duplo. Já risquei todos e recortei, tá? Aqui eu fiz todo no rosa, agora eu vou fazer todo no azul, que eu tô usando as cores que eu tenho aqui, os materiais que eu tenho, tá? Mas você pode fazer a cor que você quer e também fazer colorido, sabe? Misturar as cores que vai ficar bem legal, tá? Bom, então, agora eu vou recortar essas partezinhas aqui. Agora, é só virar a peça e colocar um pouquinho de enchimento, tá? Não precisa encher muito, mas eu acho que é legal pôr, sim, um pouco de enchimento, tá? Então, eu vou pôr, são duas vezes esse, olha. Bom, então, agora é só virar a peça e pôr o enchimento. Então, eu já coloquei o enchimento, agora vamos montar. É, aqui eu vou pôr pelo lado direito, olha. Então, eu vou pôr... Vou centralizar aqui essa partezinha azul. Partezinha azul. Vou vir com essa parte aqui, olha. E vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Olha, já passei, né, nos dois lados. Agora aqui, eu vou centralizar também o rabinho aqui e vou alinhavar, tá? Dar uns pontinhos nele. Essa partezinha que vai ficar aqui em cima, eu vou virar aqui, ó, começando aqui dessa costura. Eu vou prender ele aqui. Mesma coisa, essa partezinha que vai ficar assim, né? Eu vou colocá-la aqui. Já prendi, olha. Agora, eu vou centralizar os círculos, né, que vai ser as bolinhas aqui do peixinho, tá? Olha. Mesma coisa, eu vou fazer para esse outro lado aqui, tá? Vou colocar os três aqui. Se você quiser fazer na máquina, costurar, casear, enfim. Eu vou costurar aqui com ponto mesmo, com agulha, né, dando os pontinhos simples aqui. Vou costurar eles aqui. Faço o arremate aqui pelo lado de baixo. Faço com a linha bem reforçadinha. Olha. Então, aqui eu já coloquei, né? Agora, eu vou centralizar os olhos, né, o círculo aqui para os olhos. Tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou aminhar os dois olhinhos. Agora, aqui, eu vou fazer o furinho para passar o olhinho com trava. Agora, é só você vir, ó. Vamos botar as pecinhas para dentro, tá? Centralizar aqui, olha. Unir aqui essa costura e aí, costura, tá? Deixando uma partezinha aqui embaixo, uma partezinha pequena, mais ou menos uns três dedos, já tá bom. Para você virar a peça e colocar o enchimento, tá? Então, pode costurar total, deixando só a aberturinha aqui embaixo. Já costurei, olha, total, né? Agora, é só virar a peça. Vamos lá, os cantinhos. E aqui é onde a gente vai pôr o enchimento, tá? Olha. Então, agora, é só colocar o enchimento, deixar bem cheinho. E pôr o enchimento. E com alguma coisa, olha, você vai empurrando o enchimento para fazer bem... Fica bem cheinho, fica bem bonitinho a forma dele. Olha, já tá cheinho. Agora, com os pontinhos, eu vou fechar essa abertura. Então, ó, já fechei aqui com os pontinhos. E agora, eu vou fazer a marcaçãozinha aqui da boca. Eu vou entrar, né, aqui em qualquer lugar. Vou sair mais ou menos aqui onde eu tô querendo a altura da boca. Assim que a linha esconde, ó, eu paro de puxar. Faço uma passadinha aqui pra segurar. Saio aqui em cima. Ó. Volto. Faço esse outro lado aqui. Olha. Aqui, eu dou uma passadinha também, pra dar uma segurada na linha. Olha. Agora, eu vou sair aqui embaixo. Vou fazer uma passadinha aqui também. Vou sair aqui, mais ou menos, na distância que desce. Olha. Vou aqui. Vou subir aqui, ó. Volto aqui, ó. Faço uma passadinha. Vou dar um arremate aqui, ó. Vou dar um arremate aqui. Entro aqui e escondo a linha. Pronto. Agora, é só cortar aqui. Pronto. Pronto. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, pra você não perder os novos vídeos que vem vindo aí. E é isso. Beijo. Fui! Tchau. 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 Tchau.